Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas quem vos fala nesse momento é Simone Cruz ou Simone Santana, tá? Meu nome é Simone Silva de Santana Cruz, né? Então eu uso tanto Santana quanto Cruz no meu sobrenome e estou aqui para mais uma abertura de caixa da Natura. Eu não passei pedido no ciclo 9, passei pedido no ciclo 10, deixei para passar no ciclo 10 porque tinha uma promoção lá muito boa, eu julguei muito boa, né? Então passei pedido nesta revista aqui que eu já estou aí no ciclo 10. Vai encerrar acho que dia 7. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no site, porque eu não tenho uma coisa de cabeça, né? Pessoa não guarda nada na cabeça. Então vai encerrar no dia 7 de julho, começou no dia 17. Então vamos à treta logo do dia? Eu passei dois pedidos nesse ciclo 10, tá? Passei dois pedidos nesse ciclo 10. Esta caixa, né? Vamos abrir aqui e uma outra, um outro pedido que tinha esse kit maravilhoso, tá? Que esse kit aqui que tem batom, máscara e blush, você ganhava um corretivo. Precinho maravilhindo. Se você somar todos esses itens aqui, o total dá de R$ 119,60. E a Natura estava fazendo por R$ 54,90, né? Dando o produtinho aqui, corretivo de brinde, tá? Sendo que uma semana depois... Aí o que eu fiz? Peguei a revista, fiz propaganda, né? Tirei foto, copiei, printei essa... Peguei a revista no site, revistanatura.com.br. Tirei essa página, porque são os batons dessa promoção. Tirei o print do... Vou até colocar aqui, tá? As fotos. Quem quiser também as fotos eu posso passar. Só deixar aí nos comentários. Deixa um e-mail, sei lá, manda e-mail pra mim. Vou mandar... Deixar meu e-mail no box de descrição e você manda um e-mail e eu posso mandar a foto. Mas você pode pegar essa foto aqui no... Na revista, no em PDF. Mandei foto disso aqui pro cliente. Mandei foto do corretivo, das tonalidades disponíveis, né? Que deveria estar disponível, né? Vou chegar lá. E o que mais? Dos batons, blush, a máscara, né? A máscara são essas aqui, que vem em três tons. Marrom, preto e azul. E mandei foto do cliente. Primeiro eu mandei a foto da promoção, né? Aí, detalhe. Mandei foto da promoção. Corrigindo esse valor aqui. Eu não cobrei... Eu não botei R$ 54,90. Eu ainda dei um desconto pra animar o cliente a comprar, né? Porque tá difícil vender cosméticos, né, meu povo? Tá difícil. Mandei foto do... Aliás, tirei isso aqui e coloquei um descontozinho, né? Vendi tudo por R$ 50,00. É pegar ou largar. Tá. Esperei, né? Dei um prazo. Tem até o dia X pra me passar o pedido. Então, eu obtive dois pedidos. Teve gente que teve bastante pedido disso. Eu só tive dois. Eu ia pegar um kit pra mim. Porém... Aí, o que que eu fiz? No dia 23, passei esse pedido, que já tava na agulha, e deixei pra passar os kits com outras coisinhas que eu queria pegar. Inclusive, eu peguei também... Tá? Eu peguei também... Eu tive pedido desse shampoo aqui de cupuaçu, anti-oleosidade, que é dessa nova roupagem aqui do homem. E o cremezinho anti-sinais dava pra fechar um pedido bacana, tá? Sem estresse com o negócio de ponto, né? Porque esse negócio de ponto enche o saco. Vamos falar a verdade. A pontuação mínima... Não sei. Acho que tinha que mudar, né? Tinha que ser sem valor. Né? Porque quando você tem que fazer aquela pontuação mínima, é no mínimo 300 reais que você tem que deixar lá de produto, né? Aí fica complicado, né, Natura? Fica complicado. O que você vai fazer? Você vai acabar tendendo outras alternativas pra não gastar tanto dinheiro assim. Né? Porque é difícil você juntar pontos, né? Vamos falar a verdade. É difícil juntar pontos. 80 pontos não é fácil, gente. Não é. Tô aqui pensando, hein, Natura? Tô pensando se vou continuar contigo, hein? Porque você não tá me ajudando. Tá? Você não está me ajudando. Ah, detalhe. Não terminei de falar, já tô abrindo a caixa. Quando eu fui passar... Passei o pedido no dia 23, esse, na sexta-feira. E passei... Deixei pra passar no domingo o pedido dos kits lá do combo de maquiagem. Tá linda a minha caixa. Adivinha o que aconteceu? Vou te falar. Não tinha mais o tom bege médio, né? O bege médio. Eu tinha que pedir três desses. Não tinha mais. Eu falei, Senhor da Glória, o que eu faço? Como é que falta o corretivo? Sabe porque tá grátis? Achei um absurdo. Aí fui lá no Rede Natura e também não tinha mais o rei no Rede Natura. O corretivo bege médio. Tá disponível para a região. Falei, que merdelê. Entra em contato com o cliente. Pode trocar. Você aceita trocar pelo bege claro? Já que você é mais clarinha, né? A gente faz aquele... Aquele jogo de cintura de consultor, né? Que quer vender. Você pode trocar pelo bege claro? Você aceita porque o bege claro entrou o código. As duas clientes, o tom bege claro até, entendeu? Não sei se ela ia reclamar depois do produto em mãos. E o outro pra mim, eu ia pedir o bege castanho 3, porque eu sou amarelada, né? Não sou branca, não sou morena fechadona. Mas eu tenho um tom assim, né? Que de repente o castanho bege castanho 3 daria certo. Aí montei o pedido. Só que eu sou neoconsultora, gente. Eu não sei como faz o pedido de brinde. Eu não sei. Eu também não sei tudo, né? Pelo amor de Deus. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei o código, porque tinha que escolher a cor, né? A pessoa botou o código. Já era tarde da noite. A pessoa colocou o código do brinde no pedido. Aí depois abre aquela janela que você tem que escolher a cor. Aí eu falei, pô, de novo? Tenho que escolher a cor. Mas eu não tinha escolhido a cor já. Aí o que é que eu fiz? Né? Pessoa inteligente. Escolheu conforme a cor. Não conferi o troço direito. Fechei. Eu falei, agora acho que posso fechar, né? Fechar essa zorra. Ficou... Veio, no caso, 3 corretivos a mais. Até que eu não estava entendendo. Porque eu contei os produtos. Eu vou decidir tantos itens. Tá com 3 a mais. Pô, que legal. Vai vir 20 a mais, né? Vai vir coisa a mais. Quando eu fui ver, eu falei, putz. Que merda. Já tinha finalizado. Aí o que que eu fiz? Liguei no dia seguinte. Pra cancelar a merda toda. Falei, vou cancelar isso. Por quê? Caraca! Que coisa! Falei, não quero. Não quero sim. Eu quero um produto que... Aí tá, eu fiz as contas. Isso aqui não tá na promoção. Tá? O precinho dele aqui, ó. É 28,90. Ele ia sair pra mim por 20 reais e pouco. E são 3. 3 dá mais de 60 reais, né? Falei, não. Eu não tenho 60 reais pra dar em um produto que depois eu não vou conseguir vender. Falei, não. Vou cancelar tudo. Porque eu já tô saindo já num prejuízo. Né? Passando esse pedido. Já não vou ganhar muita coisa. Então eu não vou querer esse negócio não. Aí eu liguei. 0800. Expliquei que eu não entendi como é que fazia o processo. Depois que eu fechei que eu vi. Falei a verdade. Depois que eu fechei que eu vi que deu ruim. E eu não quero isso. Quero cancelar. Tá? Peguei o protocolo de atendimento. Peguei o nome da atendente. Tá tudo aqui guardadinho no meu computador. Tá. Se a caixa for pro seu endereço. A menina me explicando, né? Você recusa o recebimento. Coloca o protocolo atrás da nota fiscal. Não sei o que. Hoje... E a previsão de chegada era até o dia 30. Hoje são 28. Chegou hoje as duas caixas juntos. Eu até avisei pra minha vizinha não receber. Porque eu tinha que fazer essa recusa, né? Ela não ia saber qual que eu tinha que recusar. Recusei. Perdi a venda. Mas, assim... Pelo menos não perdi 60 reais. Não é verdade? Então, vamos ver o que veio? Né? Essa é a minha história triste aí. Da treta da caixa. Minha primeira caixa devolvida foi essa. Então, já passo aí a minha experiência pra vocês. Como funciona. Como que faz pra devolver caixa. Você tem que ligar pro CAM. Fazer o registro. Anotar o protocolo. Se a caixa... A caixa vai pra tua casa de qualquer jeito. Porque o sistema da Natura é ruim. Tá? Então, você na hora de receber. Você não recebe. Você simplesmente avisa pro entregador que fez o cancelamento daquele pedido. Assina. Ele pediu pra eu assinar. Bota o seu RG. E... Ai, vai dar ruim minha câmera? Pelo amor de Deus, né? Acho que não. Tá. Então, vamos ver aqui o que foi pedido aqui. Nesse aqui foi pedido. Tá? Pedido de cliente. Tudo aqui é pedido de cliente, gente. Eu não pedi nada pra mim aqui dessa vez. Nesse primeiro pedido aqui eu não tinha nada pra mim. Não tem nada pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu já tô achando que tem coisa errada. É. Eu sempre acho que tem coisa errada. F5. Deixa eu dar uma pausa nesse vídeo. Voltando aqui a filmagem. É que eu achei que tivesse alguma coisa errada aqui, mas agora eu lembrei. Que a pessoa não tem muita memória. Então, foi pedido de cliente, ó. Todo dia, orquídea. E todo dia, cereja de avelã. Eu tava doida pra sentir o cheiro desse produtinho aqui. É um cheirinho bem gostoso de banho. E é doce. Minha boca encheu d'água. Muito bom, gente. É pedido de cliente, tá? Pedi também esse desodorante trantitranspirante em creme e leite de algodão. Isso aqui tem muito pedido. Assim, não eu. Mas assim, as pessoas perguntam. Eu tenho consultores que perguntam se tá na promoção pra comprar lá no meu Rede Natura. Muita gente pede isso aqui, ó. Teve uma amiga que conseguiu vender bastante disso. Eu não tenho nenhum aqui na minha pronta entrega. Mesmo porque ninguém nunca procurou comigo. Aliás, já procuraram. Mas eu não tinha, então eu não vendi. Tem esse pedido aqui do Una Base Mousse Matifique Fator 15. Aqui. Esse. Tava, é... Deixa eu ver aqui. É linda a embalagem. É linda. Olha. Olha, olha. Show, né? Muito show. Parece que tá um espelho aqui. Parece um espelho. Deixa eu ver se... Deve vir lacrado, né? Mas eu vou abrir. Não vem lacrado, não. Tem cheiro suavezinho. Bem suave. Muito bom. Base mousse. Carésimo isso, né? R$ 79,90. Agora desse. Tem o refil. Do pó compacto aquarela. Também é de cliente. Como é que abre isso? Aqui. Tá vendo? Essa cor. Também que estava lá no Bazar da Natura, chamado Empório. Na promoção, esses dois, o humor próprio, né? Que é aquele da embalagem rosa. Tava com um precinho muito bom. Aí eu pedi dois. E pedi também, que foi pedido de cliente, esse hashtag urbano. Que a pessoa pediu pelo Rede Natura. Sendo que ele também estava na promoção no... Acho que foi Natura Wiki, né? Acho que foi isso que entrou na Natura Wiki. Acho que esses três aqui, esses dois aqui entraram na Natura Wiki. Foi pedido de cliente. Minha cliente irmã minha não queria. Eu falei, tá bom. E veio de brinde. Ai, minha garganta. De brinde, ó. Veio de revista, que eu não sei se é brinde. Eu não acho que isso aqui não é brinde coisíssima nenhuma. Veio a revista Espaço Ciclo 12. Tá? Hum... Veio Minha Natura. Minha Natura. Minha Natura do Ciclo 11 também. Veio a revista também do Ciclo 11. Legal, né? Veio a revista do Ciclo 11. Essa aqui eu já tinha aqui. Que eu recebi, acho que foi no encontro. Não. Onde foi que eu recebi essa revista do Ciclo 11? Nem sei. É, acho que... Espaço Natura Ciclo 11. E veio também esse consultor de beleza que eu recebi. Eu já tenho esse aqui. Eu recebi lá no... Que fala sobre o plano de crescimento. Recebi lá no encontro. E o convitezinho pro encontro do Dia dos Pais. Tá? Venha conhecer nossas opções de presente. E ganhe um caderno e uma caneta exclusivo. Olha que bacana. Vamos ao encontro pegar o nosso... O nosso... A nossa caderneta. Eu ganhei também, gente. Não tá aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Porque ficou muito grande. Tá parte 1, parte 2. Essa primeira parte vai ser mesmo da abertura de caixa. E vou continuar com essa conversa com vocês. Falando mais sobre as tretas de ser uma CND. Tá? No meu próximo vídeo. Vou deixar linkado aqui. Tchau. 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 Tchau.